Muito bom dia a todos, bom início de semana, amanhã de segunda-feira, as ondas quebrando aí com formação regular, tubular, com até 1,5m, séries até, inclusive algumas séries chegando ainda, a passar um pouco disso. O vento sopra ainda de terra, a ondulação ainda é de sul e a corrente aí moderada forte de sul. Tempo de sol, intervalo de ondulação em 12 segundos. Para maiores informações ou acompanhar ao vivo, abra sua janela de frente para o mar, ondasbosul.com.br. Olha, graça, ela tem que ter um chato de manela agora. Olha, graça, ela tem que ter um chato de manela agora. Obrigada. 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 Obrigada.